Salve, pessoal! Estamos aqui em mais um vídeo de Astrologia Semanal, correspondente ao período do dia 4 ao dia 10 de setembro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Cabo de Guerra, Despertar Cármico. Fica comigo! Firmamos nesta semana a conjunção incrível que nós estamos tendo no signo de Virgem. Lembrando que as informações iniciais aqui do nosso vídeo semanal sempre é para todos os signos, independente dos citados. Depois, mais para o meio do vídeo, eu pego o ponto principal do tema e do que nós vamos trocar uma ideia. E eu falo da energia dos 12 signos, mas inicialmente nós vamos conversar sobre alguns signos e isto é para todos, independente de qual eu falar aqui. Então, inicialmente, nós temos essa força incrível no signo de Virgem, onde temos o Sol, Mercúrio, Vênus e Marte. E esta energia está formando o Cabo de Guerra, aí que vocês já entendem a primeira parte do tema dessa semana. Uma oposição incrível com o planeta Netuno. Todos esses planetas formam esse Cabo de Guerra, onde o nosso compromisso principal é saber estabelecer a energia do caminho do meio. E nós vamos conversar sobre isso durante o vídeo. E, por fim, esse Despertar Cármico, porque o eixo onde nós temos a cauda e a cabeça do dragão, ou o Nó do Norte e Nó do Sul, é Câncer e Capricórnio. E com estes grandes posicionamentos nos signos de Água e Terra, assim como Capricórnio e Câncer, esses eixos também formam uma força muito incrível essa semana para que a gente tenha esse Despertar Cármico, que eu vou conversar melhor durante o vídeo, e, com isso, a gente tem esse compromisso nesta semana de aprender a trabalhar esse caminho do meio e, por fim, de entender energias do passado, ou mesmo energias que estamos carregados, que agora chegou o momento de trabalhá-las. E, com isso, nós vamos trocar toda essa ideia. Está ok? Inicialmente, esta grande conjunção em Virgem com este Cabo de Guerra incrível com a energia de Netuno. Quando nós falamos deste eixo Virgem e Peixes, para todo mundo, nós precisamos compreender que isso está sendo solicitado no sentido astral da gente aprender a trabalhar o caminho do meio. O aspecto oposição que faz esse Cabo de Guerra sempre solicita para que a gente vence essas energias vermelhas, essas energias rubras, que nos trazem desafios, aprender a ser o caminho do meio, como todos os grandes mestres sempre falam. E agora, mais do que nunca, essa semana nós temos que aprender a lidar com isso. Agora vem as dicas, de acordo com a minha visão. Nós temos no eixo Virgem e Peixes, o dia a dia, o cotidiano, esta é a energia de Virgem. O dia a dia, o cotidiano, o nosso trabalho, os nossos afazeres. Mas aí entra peixes a 180 graus de Virgem. Para que você tem este cotidiano? Qual é o seu ideal? O que você busca verdadeiramente com estes afazeres diários? Então, são duas partes que estão totalmente associadas com as nossas energias pessoais e particulares, que esta semana estão a mil. Como, por exemplo, nós temos o Sol ali, que é o pulso, o centro do nosso sistema, onde todos os planetas estão ao redor dele. Nós temos Mercúrio, que representa a mente, a comunicação, negócios. Nós temos a força de Vênus, que representa os nossos relacionamentos, como lidamos com a nossa parte material. E, por fim, Marte, que faz a gente correr atrás das coisas. Todos esses questionamentos necessitam agora observar se a gente sabe ser o caminho do meio em relação ao que podemos fazer e por que estamos fazendo isso, que é o idealizar de peixes. Não adianta sonhar demais, idealizar demais, sem que isso tenha uma possibilidade de realização. E não adianta querer sair correndo, fazendo as coisas, sem ter um porquê, sem ter um ideal, sem ter uma visão mais adiante. Então nós temos que aprender, inicialmente, a equilibrar este ponto esta semana. Procure ter a sua força sobre os assuntos que nós já falamos, de realização, junto dos seus ideais. Tenha um porquê. Mas este porquê, se ficar só nas ideias, só na parte idealista e não tiver uma possibilidade de realização, esta semana pode fazer com que esse cabo de guerra, você receba uma grande queda, tanto no sentido dela te puxar demais, ou de repente dela soltar e você cair de costas. Então, muita atenção a este ponto inicial. Realizar com idealização. E idealizar com a possibilidade de fazer. Este é o grande dilema desta semana. Agora, citando dois pontos, duas energias, que são aspectos que estes dois pontos do cabo de guerra trocam nesta semana com alguns planetas. Um eu já até citei, na semana passada, que é a energia de Júpiter, que forma este tremendo triângulo vermelho. Isso continua enfatizado. Só que o cabo de guerra, muito mais forte do que citei na semana passada. Júpiter está desafiando toda esta energia. Então Júpiter pergunta, se você consegue chegar nesse caminho do meio, acreditando verdadeiramente em você, você acredita, você tem fé que realmente você consegue, tanto no sentido de idealizar como realizar, este é o grande ponto de Júpiter neste momento. Ele questiona todos nós se nós realmente acreditamos nas possibilidades de atingir esse caminho do meio. Se faltar fé em você, se faltar a energia do acreditar, possivelmente acontecerá aquilo que eu falei das pessoas soltarem o cabo e você cair de costas, ou puxarem com muita força e você não ter resistência de aguentar. Novamente, só para enfatizar, isto envolve, sendo que nós temos junto do Sol, Mercúrio, Vênus e Marte, envolve todos os assuntos que nós temos no nosso dia a dia, nossos assuntos pessoais. Fique muito ligado com essa força do acreditar. Cuidado também para não ter uma fé e um otimismo cego, que você vai quebrar a cara também. É uma semana de expansão, porque nós vamos ter a Lua crescente a partir do dia 6 e essa energia estará junto com o seu ápice de Júpiter, que está desafiando todo esse acreditar neste momento agora. Então aprenda a ter fé, mas uma fé visando realmente a realização com ideais bem assertivos e com isso você conseguirá vencer esse desafio. Dois planetas que estão apoiando demais essa energia é o planeta Saturno junto de Plutão. Então qual é a mensagem de apoio para a gente conseguir trabalhar toda essa energia pesada que está presente nesta semana? Você tem que ter bastante seriedade, bastante disciplina e compromisso naquilo que você definiu que é importante para ti, procurando se desapegar, regenerar, transformar tudo o que nos serve em forças produtivas com bastante intensidade junto dessa responsabilidade. Este é o grande tempero de Saturno com Plutão que estão nos apoiando e muito essa semana para a gente saber lidar com Júpiter e conseguir estabelecer o caminho do meio independente da experiência que estamos passando. As pessoas que já estão em fluência têm que tomar cuidado só com os exageros ou com um pouquinho da falta de fé. E obviamente com esse equilíbrio se você estiver muito focado em idealismo sem realização ou se estiver fazendo muita coisa com empatia na rotina, aquela coisa chata e perder o idealismo. Procure ver o que realmente você quer e o que você busca independente da experiência. Seja sério, seja focado, tenha disciplina naquilo que é importante para ti e se desapegue de tudo o que nos serve que esteja atrapalhando as suas energias e com isso intensifique realmente o que vale a pena. Agora entremos no ponto correspondente ao despertar kármico. Por que o despertar kármico? Como eu disse, nós temos pontos correspondentes à astrologia kármica que estão sendo extremamente ativados com todas as energias faladas anteriormente. No sentido inicial eu digo Lilith que se não for bem trabalhada, não se tornando um poder intenso e verdadeiro da sua energia interior, ela pode, sendo que ela está junto de Netuno que está presente no cabo de guerra com todos aqueles planetas que estão presentes. Em virgem, você pode entrar em tremendas roubadas se você viajar na maionese demais e como eu brinquei na semana passada, esta está muito forte de você continuar na mostarda, no ketchup, na maionese e esquecer do pão. Então Lilith pode fazer com que saia esta energia destas ilusões infundadas que vão estar focadas nos objetivos e nas metas que você está vivendo e você perder o sentido da realização. A cauda e a cabeça do dragão que são dois pontos kármicos, a cauda que é o primeiro trabalho no meu ponto de vista está no signo de Capricórnio que ali nós temos quem? Nós temos a energia do Saturno e do Plutão que perde aquela seriedade e aquele desapego. Então pode gerar alguns aprisionamentos e toda essa energia está envolvendo todos esses pontos focais que eu já citei nessa semana. A cabeça do dragão, que representa a libertação ou o nó do norte, está no signo de Câncer, que faz uma energia muito boa com o Netuno que está ali com a Lilith e forma também um aspecto fluente em relação à força dos planetas que estão em Virgem. Com isso nós podemos dizer que a energia no sentido de poder criar e gerar para todos nós a possibilidade de nos libertarmos e conseguirmos com isso ter um foco verdadeiro para a nossa vida de questões que envolvam o passado porque o signo de Câncer é um signo que leva muito a energia para a força do passado junto com a energia de Capricórnio que pede que você suba a montanha todas essas energias estão enfatizadas essa semana. Podem ser tanto questões passadas de anos que você já vem vivendo que ainda estão mal resolvidas dentro de você o momento da libertação é agora para que você saiba conduzir essa força ou mesmo situações que tem semanas, dias ou meses vamos dizer assim que você já vem passando mas que representa energias do passado que você fala puxa, estou sentindo que agora eu consigo resolver isso. Então as portas estão abertas com esses pontos kármicos e agora eu vou falar sobre os 12 signos associados à energia da cauda e da cabeça do dragão sendo que a cauda representa o aprisionamento e a cabeça representa a libertação. Vamos lá! Vamos iniciar com Ares Ares terá um tremendo desafio para viver essas forças Por quê? Porque os signos onde estão a cauda e a cabeça do dragão formam aspectos desafiadores com a energia solar de Ares Então, arianos vocês que normalmente são destemidos gostam de partir para cima vai com um pouco mais de cautela você pode conseguir a libertação? Você pode tirar os aprisionamentos das coisas que estão te enchendo o saco? Sim, mas se você não agir com prudência você for com tudo com as suas energias emocionais achando que está fazendo certo você pode quebrar a cara Então vá, as fluências estão abertas para todos mas para você especificamente você precisa tomar um pouco de cuidado Para a touro as energias estão extremamente fluentes para essa libertação e para esse direcionamento touro como é o signo de terra forma um aspecto fantástico com a cauda do dragão que representa a possibilidade da libertação Então, taurinos se vocês ficarem espertos tudo está propício nessa semana para tudo que está te aprisionando tudo que está te acorrentando se você tiver a sua perseverança nata sua estrutura bem firmada do que você quer você terá grandes possibilidades dessa libertação e o direcionamento da energia também é fluente porque a sua energia, taurino troca um aspecto fluente também com a cabeça do dragão Então, se você conseguir observar a libertação que é necessária para o seu ser dando um foco e um direcionamento bem bacana para os seus objetivos e metas essa semana fará com que você resgate possivelmente todas as energias do passado que estão te aprisionando e principalmente estão impedindo um direcionamento bacana Basta vocês ficarem ligados Gêmeos está associado à força de aprender a trabalhar uma oportunidade de libertação que pode surgir Geminiano, a energia está um pouco dúbia como a própria energia do seu ser você sempre está com a sua cabeça cheia sempre cheio de coisas qual a dica que eu dou para vocês? Se existe a oportunidade da libertação de você tirar as correntes do seu ser aprenda a dar um foco mais assertivo para o que é prioridade para você Se você aprender a dar este senso de prioridade o que realmente é importante para você não se perder em outras coisas e focar naquilo que é importante você pode transformar isso em uma fluência mas se você se perder isso vai se tornar uma tremenda força desafiadora que você vai perceber nessa semana que se manifestará para você Em relação ao direcionamento se você conseguir se libertar a dica que eu dou olha com bastante critério se você realmente resolveu as energias do passado você sente que se libertou mas normalmente como você tem a mente muito rápida se conecta muito fácil com as coisas eu digo para você não deixar coisinhas mal resolvidas o verdadeiro direcionamento acontecerá se você não deixar nada ali meio mal resolvido e der um direcionamento bacana e muito bem resolvido para qualquer energia do passado com isso você consegue também essa libertação e este direcionamento carme Os cancerianos cancerianos a energia da libertação está em cima do seu sol como eu disse a cabeça do dragão que representa a libertação está sobre a sua energia mas para que você consiga viver isto de uma forma plena que esta sacola ou que esta mochila que está em você não se torne pesada no caminho que você escolher aprenda a trabalhar a libertação olhando todas as energias de frente porque a cauda do dragão que é o ponto do aprisionamento está a 180 graus de você então muitas coisas que talvez você pense que estão longe que estão afastadas do seu ser na verdade ainda estão extremamente conectadas contigo isso envolve todos os pontos que eu falei anteriormente relacionamentos negócios o que você está visando fazer e acontecer com seus objetivos e metas tudo isso estará a 180 graus de ti então repito a libertação ela pode ocorrer se você aprender a olhar de frente o que você acha que já está bem resolvido que está tudo certinho não é bem assim aprenda a olhar estabelecer o caminho central para aprender aprender a ser você mas também ser todas as pessoas e situações que estão envolvidas contigo no sentido de harmonia não adianta você estar bem e os outros não ou os outros estarem bem e você não caminho do meio com isso ocorre a libertação e você terá uma grande possibilidade de dar direcionamento para os seus objetivos e metas leão a energia do aprisionamento se você está com alguma coisa que você fala pô eu não consigo dar um andamento para isso isso está me amarrando você que normalmente tem a tendência a acreditar bastante em ti mesmo o que eu digo o momento é de oportunidade da libertação observe de acordo com as suas experiências o que aparece de portas para você trilhar que vão oferecer a libertação de assuntos que talvez já estejam te incomodando algum tempo então o grande ponto é não ficar demais focado em você e na observação das energias das oportunidades que podem surgir de diversas formas como eu citei anteriormente no vídeo se você ficar ligado você terá essa libertação mas você tem que observar o que é oportunidade e aberturas para você conseguir isso já a energia do direcionamento da energia eu falo para vocês assim como eu falei para o signo de gêmeos não deixe nada mal resolvido em relação aquilo que você sabe que chegou a hora de dar um basta de equilibrar de harmonizar de colocar a sua energia pessoal de se autovalorizar não esqueça de valorizar os outros também achar que está bem resolvido porque está bem resolvido para você e os outros continuam com uma situação conflitante ou desafiadora em relação a sua pessoa você não transformará isso em oportunidade como eu disse anteriormente e você terá um mau direcionamento ou na verdade um direcionamento desafiador em relação às suas escolhas fique bem atento com este trabalho essa semana a energia para os virginianos que na semana passada eu esqueci de falar para vocês né mas se vocês olharem a semana passada eu pedi para a minha equipe eles colocaram ali como post principal está como top ali nos comentários tudo o que vocês deveriam ter feito a semana passada mas agora nós vamos falar não vou esquecer de vocês já pensou em esquecer de virgem que são os mais detalhistas só eu mesmo mas acontece né a gente está falando aqui e isso pode ocorrer então o que eu digo para os virginianos a energia da libertação está fantástica por quê? porque a força está presente no signo de capricórnio que é terra como vocês então virginianos aquela ordem aquela coisa de deixar tudo no seu lugar com a sua devida prioridade está totalmente aberto para o seu ser fazer e acontecer de acordo com o que você traçou que é importante tudo o que estiver te amarrando o momento de você se libertar é agora olhe com bastante critério que é natural do seu signo as coisas que não serve fala olha agora eu me liberto disso eu vou investir minha energia de outra forma com isso a energia que também está fluente só que em um signo de água que é a força correspondente a cabeça do dragão que vai te dar um direcionamento a força está fluente se você souber conduzir de uma forma organizada que você sabe que esta é uma das missões do seu signo os seus sentimentos então organize os seus sentimentos depois da coragem de se libertar com o poder de fluência que está presente para vocês nesta semana dê um direcionamento bacana para a sua energia emocional que você terá uma grande possibilidade de trilhar rumo ao êxito dos seus objetivos e metas agora vamos para os librianos a energia para a Libra essa semana também está extremamente desafiada assim como foi para a Ares que eu falei no início do vídeo libriano tanto a energia de conseguir tirar as correntes ou as amarras na sua vida ou dar um direcionamento bacana para os seus objetivos estão extremamente desafiados você pode transformar em fluência sim mas qual a dica que eu dou que isto é do seu signo não fique em cima do muro se você aprender a decidir e falar não é isso que eu quero é isto que eu realmente decido que é importante para mim independente se isso vai de repente incomodar um ou incomodar outro e tirar você do fiel da balança está na hora de você parar de se preocupar com isso aprenda a decidir coloque a sua opinião coloque o que você realmente pensa não se incomode demais com o que os outros acham que você está fazendo com isso você consegue a libertação e o direcionamento se você ficar ainda balançando para lá e para cá tem medo de magoar esse tem medo de incomodar aquele e não tomar uma atitude verdadeira você pode nessa semana perder essa oportunidade desse resgate cármico que eu citei inicialmente no vídeo então poder de decisão escolha e não tenha medo de incomodar os outros se isso for necessário isso se refere tanto a pessoas como situações escorpião a energia está extremamente fluente para as libertações e direcionamentos cármicos para a energia de escorpião porque a energia da cauda e da cabeça estão em signos de terra e água e escorpião é o signo de água mas agora que vem a dica particular para vocês você tem que tomar atitude você tem que lançar a interação para que as coisas fluam ou seja você quer a libertação utiliza a sua intensidade emocional colocando que essa libertação vai ser vivida de acordo com quem você interage com quem você resolve trocar a sua energia e obviamente que é natural do seu signo se desapegar integralmente daquilo que não serve com isso você pode conseguir uma libertação e a mesma coisa se refere ao direcionamento dos seus objetivos e metas se você deixar as malas que não servem no aeroporto para algum louco pegar como eu sempre brinco aqui principalmente as malas emocionais que te tiram o foco e intensificar as que realmente valem a pena que estão presentes dentro do seu ser você tem uma grande possibilidade de oferecer um direcionamento muito bacana para suas energias carregadas que energia kármica são energias carregadas nesta semana colhendo frutos muito legais mais pra frente sagitarianos a energia para sagitário é o seguinte sagitário normalmente acredita tem fé são entusiasmados não necessariamente barulhentos de repente o entusiasmo acreditar deles são no silêncio mas retidos neles mesmos isso pode acontecer mas a fé e o otimismo são forças que estão presentes sempre em vocês então o que eu digo para você conseguir a libertação sagitariano olha pra frente observe lá pra frente o que realmente você busca na sua vida observe o que pode estar atrapalhando você ou seja tira realmente os pés do chão e olha pra frente pô se eu fizer isso agora possivelmente lá pra frente eu tenha esse resultado isto é olhar pra frente então observe lá pra frente quem pode estar te amarrando quem pode estar te acorrentando e se liberte disto agora ou no mínimo inicie o processo de libertação porque se você fizer isso pode surgir uma grande oportunidade fantástica na sua vida de você tirar proveito de realmente dar um foco assertivo para o que você estende objetivos e metas então inicialmente olhe pra frente se liberte veja quem pode lhe incomodar lá pra frente pessoas e situações com isso pode se tornar uma tremenda oportunidade de você soltar a sua flecha sagitariano para onde realmente ela tem que ir e não ser um monte de flecha para tudo quanto é lado e sem direcionamento nenhum capricornianos a energia da libertação está sobre vocês assim como a energia do foco de direcionamento está em cima de câncer a energia no sentido de você conseguir dar uma real libertação a tudo que te incomoda é agora a energia está em cima de ti então capricorniano que é natural isso dentro de ti procure observar através da disciplina através da meta real e verdadeira daquilo que você busca procure transformar isso numa energia pessoal que ninguém tira de você e tudo que você perceber que está te acorrentando a maior força de libertação está junto de ti essa semana porque você está com Plutão e Saturno ali já há um bom tempo mas esta semana esta força junto com a cauda do dragão que solicita a libertação estão extremamente ativadas então fiquem muito ligados nesta semana capricornianos que se vocês observarem como o universo conversa com vocês a chance de vocês se libertarem daquilo que não vale a pena está extremamente presente e o foco e o direcionamento depois que eu me liberto isso está a 180 graus de ti então não queira resultados imediatos observe que o verdadeiro caminho do foco para onde você deve direcionar a energia é uma coisa a longo prazo então vá com calma vá com passos comedidos observe inicialmente como o universo conversa com vocês e com isso projetando lá para frente observando quais os resultados futuros que você pode ter os direcionamentos corretos virão para ti aquarianos a energia da libertação pede para você observar através de experiências mal resolvidas dentro do seu ser que envolvem grupos pessoas que de repente você estava em convergência agora você percebe que não estão mais pessoas que estavam em influência com as suas ideias e agora se demonstram opositores pessoas que não estão juntos de ti é a hora de você se libertar então procure observar todas as interações que você tem com grupos com amigos que estejam impedindo que você siga adiante que são verdadeiras bolas de ferro que você tem que desgastar a sua energia com coisas que literalmente são improdutivas para os seus objetivos e metas o momento é agora de você se libertar disso não deixe isso ficar dentro de ti porque senão isso pode se arrastar a um bom tempo adiante ainda esse ano então essa semana ela é muito decisiva para você estar com as pessoas e situações corretas com isso você pode conseguir uma força de direcionamento fantástica para as suas energias como uma oportunidade que o universo vai lhe ofertar mas se você continuar com grupos situações e pessoas que não tem nada a ver contigo você pode se dar extremamente mal porque são malas que você vai levar junto do caminho que você sabe que você tem que percorrer e vão te incomodar por um bom tempo então esteja com as pessoas e as situações corretas peixes finalizando o décimo segundo signo do zodíaco está uma fluência incrível para você nesta semana você tem para sua libertação uma possibilidade de tirar os grilhões que estão te incomodando mas é necessário uma energia proativa do seu ser ou seja não fique esperando as soluções virem cria as soluções você é um signo idealista você é um signo que vê as coisas no seu sentido mais global procure ver tudo o que envolve as suas experiências com isso tome uma atitude proativa e com a sua energia emocional adaptável à situação e se liberte de uma forma bacana de tudo aquilo que nos serve então tenha uma atitude para poder gerar a oportunidade da libertação tendo a energia da sua força emocional adaptável às situações sendo que não se preocupe muito com os outros faça o que está dentro do seu coração e a liberdade virá com isso você pode originar uma força fantástica de objetivos e metas basta as suas energias emocionais estarem bem focadas estarem bacanas estarem bem direcionadas se você se libertar e sentir uma energia emocional fluente é porque o foco está se abrindo e onde você deve seguir o seu caminho será quando você menos esperar apresentado para ti se você ficar numa confusão em situações irresolutas nem a libertação e nem o direcionamento virão mas como eu disse a semana está fantástica se você souber agir se adaptar e observar fique atento agora o último ponto da semana onde a gente não fala mais de cada signo especificamente e voltamos com a energia que é para todos independente dos signos citados de quem que eu estou falando estou falando do caminho lunar por onde a lua caminha essa semana e onde todos nós podemos ter um direcionamento caso sim algum dia específico a gente ficar perdido e agora como é que eu faço sempre a lua que está ao redor da terra ela sempre pode através do seu posicionamento astrológico arquitipal nos dar caminhos para a gente não entrar em roubadas então vamos falar da lua dia a dia sendo que nosso vídeo vai do dia 4 ao dia 10 para você observar se tem algum questionamento para o dia 11 basta aguardar quarta-feira que vem que eu estarei aqui de volta nós estamos fechando agora a fase nova a lua está caminhando no signo de escorpião dia 4 com isso na fase nova o que ela sugere estando ela posicionada para todos no signo de escorpião é a hora de você cuidar da intensidade emocional do seu ser não deixe coisas que estão presentes dentro de ti crescerem se estiverem em desafios nos sentimentos e procure se livrar dessas energias e tenha intensidade e o poder de cultuar energias boas dentro do seu ser porque estamos fechando a fase nova então você pode criar ainda então o caminho para o dia 4 é a intensidade emocional em coisas boas e conseguir se livrar de energias emocionais transmutando-as em coisas positivas se elas estiverem desafiadoras e com isso neste dia você tem esse poder fantástico depois de A5 fechando por alguns momentos a lua nova ela entra no signo de sagitário que se você fez o caminho emocional com as energias da força de escorpião para todos independente dos signos você conseguirá focar os seus objetivos e metas de uma forma assertiva porque terminando a lua nova agora em sagitário ainda no signo de sagitário nós teremos o ingresso da lua crescente dia 6 então se você acertar com escorpião e sagitário você tem tudo para dar um crescimento muito bacana nessa semana se você soube fazer todos os pontos que eu já citei anteriormente então nós vamos ter dia 6 o início da lua crescente em sagitário e a lua vai estar linda e majestosa junto de Júter que é o planeta da expansão então vejam que força incrível a partir do dia 6 se você fez a lição de casa se você está conectado está cuidando de tudo você pode ter uma expansão muito fluente uma expansão fantástica a partir do dia 6 com o início da lua crescente e a conjunção da lua com o planeta Júpiter que é o planeta da expansão depois dia 7 ela ingressa no signo de Capricórnio que já foi bastante citado porque em Capricórnio nós temos Saturno Plutão e a cauda do dragão então 7, 8 e 9 são os dias onde a gente precisa estar mais ligado lembra que eu falei dos 12 signos anteriormente toda a força de libertação estará com as cartas na mesa então se você conseguir ficar ligado se você conseguir observar o trabalho do seu signo pessoal novamente que eu falei anteriormente tendo feito o caminho do meio que eu falei também daquela grande oposição você tem uma grande chance de libertação para usar a sua energia pessoal repetindo dias 7, 8 e 9 quando a lua chega em Capricórnio podendo se libertar de tudo que está te aprisionando e ter um foco crescente maravilhoso dos seus objetivos e metas com um direcionamento extremamente assertivo depois por fim dia 10 ela chega no signo de Aquário se você fez a lição de casa você vai se sentir no lugar certo com as pessoas certas então a lua crescente irá demonstrar que os seus acertos foram realmente feitos e você conseguirá sentir que as pessoas grupos sociedades ou seja com quem você interage socialmente também no sentido coletivo você se sentirá extremamente bem posicionado e com uma fluência bacana já para a galera que não fez a lição de casa pode se sentir um peixe fora do aquário e totalmente inseguro porque vai começar a perceber que as pessoas situações e grupos não são realmente aquelas que você pensava então basta você ficar ligado que você pode tirar um proveito muito bacana deste termômetro aquariano que nós teremos aí a partir do dia 10 galera vejam que semana incrível então vençam esse cabo de guerra saibam idealizar mas com força de realização tenham força de realização continuem trabalhando com afinco aquilo que é importante para vocês mas nunca perca o idealismo do que você busca adiante aprenda a lidar com estas energias kármicas se libertando do que não vale a pena com isso um verdadeiro caminho que vai lhe dar um direcionamento bacana irá surgir que é o trabalho kármico daqueles pontos daqueles nodos lunares e por fim veja esta fase crescente que se inicia dia 6 se você perceber que estão crescendo coisas que você não esperava é porque alguma falha ou algum trabalhinho que você deveria ter feito anteriormente de tudo que a gente conversou você deixou passar não tem problema corra vá atrás resolva vá com o coração e com a mente bem resolvidos que você tem uma grande oportunidade de tirar isso de letra então pra mim Newton Schultz astrologia serve pra isso oferecer para nós a possibilidade de sermos melhores então eu aposto em vocês aposto em mim mas principalmente eu aposto em nós vamos juntos que a gente consegue fazer um mundo melhor a partir de nós mesmos grande beijo na sua mente e no seu coração até o próximo vídeo e no seu coração eu aposto em mim